A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na próxima terça-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, tradicionalistas de TAPES realizam o primeiro encontro pelo resgate do Rodeio Crioulo em TAPES. A concentração está marcada para as três da tarde em frente ao CTG Província de São Pedro. O ato segue pelas principais ruas da cidade. Em entrevista à Lagoa TV, dois dos organizadores do ato falaram sobre a intenção de colaborar para que o local, conhecido como Cidade dos Cavalos, seja palco dos rodeios em TAPES. Já o prefeito Silvio Rafael, acompanhado do agropecuarista Paulinho Moraes, também em entrevista à Lagoa TV, diz que a ajuda é bem-vinda. Mas o local não depende só de mão de obra, mas sim de tratativas com a Fundação de Proteção Ambiental do Estado, a FEPAM, que recentemente esteve na cidade realizando nova vistoria no local. O manifesto, realizado por tradicionalistas, deve também ser acompanhado de uma mateada na Praça Rui Barbosa. Música